Por causa de você viola Gosto dela e vou sofrer muito Mas esse absurdo jamais eu aceito E prefiro chorar o adeus De quem me conheceu com a viola no peito Viola eu me lembro ainda Ela estava tão linda naquela janela E você com o seu ponteado Tão apaixonado foi quem me deu ela Por isso não vou abrir mão Desse meu coração que ela quer lhe roubar Pois se ela for mesmo embora É com você viola que eu vou ficar Viola estou muito triste Mas a dor que existe você me consola Em seu braço eu faço queixume Do amor que os ciúmes quer levar embora E prevejo a qualquer momento Esse amor ciumento nos deixar pra sempre Mas que Deus lá do céu lhe acompanhe Deixe que eu ame a viola somente Música Música